Quer ganhar um dó de graça para se divertir nesse S.C.O.Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição. Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! Fúria e Vitality, Brasil e França. O Brasil da Fúria vem de Ville, Yuri, Arte, Acelera, Rondinha e Ele, Cacerato! O Brasil da Fúria e a Vitality é a França. A França é perigosa, velho. A Vitality vem de Missou, Tachox, Kiyodin, Apex e Ele, o melhor jogador do planeta em 2020. Sai, Fú! Até o momento, o Arte, o cachorro do Arte, chama o Thiago Leifert que hoje vai ter cachorrada do Arte do Vigor, né? Cara, se prepare o fiscal do Arte, o Choques tá ali esperando na retaguarda, né? O som tá no talo, cara, o som tá no talo, né? O som tá no talo, o pessoal faz pouco barulho, velho. Jogador profissional não é aqueles bizonhos, amigo seu, que chega tudo cavalando, puxando tudo, faz barulho, pichando, né? Arruaçando o mapa, o pessoal muito controladinho, vem a entrada, a execução pro bombear e no bombear tá apenas o Ville. Ele já recua pro banco, vai tentar, ó, dar um HSzinho, já não deu, né? E aí ele dá mais uma recuada, é 4x5, a A é dele, C4 chegando pro plant, o Ronda tá colando, eles vão tentar, ó, O Ronda faz a primeira kill, é a estreia do Rondinha, no primeiro round em lan ele já pega uma kill, isso é bom, isso é um bom sinal. C4 sendo plantado, o Ronda pega a segunda kill, o Misuta vai ter que cobrar junto, acelera a Ronda, o Ronda tá na lixeira, tem um por trás. O Yuri aí, ó, chegando, levou o Shox lá, já leva mais um, vai fazendo muito barulho, achando que é oba-oba, o arte. Ó o Yuri, ó, ó o Yuri, já levou o Zayu, já levou o Apex de troco também, ele quer um pouquinho mais, tira a cara, Yuri. Nada, nada, o cara tá onde, velho? Tá na Disney mesmo, o Kiodin, velho. Porra, o cara morreu dois dali, o cara veio de costas ainda pro lugar que morreu dois, né? E ó o Shox, ó, mas tem o armamento aí, que é o armamento que cada um quis pegar aí, o ideal. HE no pé do Kiodin, eles vão entrar sapão, Rondinha, 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 chega o Cacerato, C4 é nosso, o Cacerato levou dois, pediu a flecha do Vini, a flecha veio, parou aí Rondinha, parou aí Rondinha, né? 32 de HP, Cetá de AK, 6 barra 2, o Ronda vai colando dentro da Smoke, próximo da Smoke, ele vai tomar de costas, tomou de costas, 4x3, caminhando pra B, tudo na mão do homem Cacerato. Um abraço também pra família Cacerato, hein? Pai, mãe, irmão, tá aí todo mundo, ó, Cacerato, ó, já, eu levo o primeiro, nem teve chance de clicar, olha o Yuri, ó, pegou por trás, Cacerato leva mais um, tem que a outra! Calma, 14 segundos, que a outra! Calma aí até o momento, confronto equilibrado, caiu o Shox, caiu o Misuta, o Kyojin, leva o Ronda, cuidado, cuidado, o Cacerato sabe que não pode fazer aí, né, nenhum movimento muito arriscado, porque se perder essa trocação, aí é 2x2, cara, a nossa vantagem justamente é ter a vantagem, velho. Olha o Kyojin, chamou o Apex, o Ronda jogando bem, né, o Ronda jogando bem, até o momento, oi, pá, 7, o Art leva o Kyojin, que isso? Não, 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 hoje tem, hoje tem Clutch do Cacerato, cara, que isso? É só o estranhamento, o Art vem vindo, ele já abre, isso aí eu levo o Vini, que é o homem da M4, né, o Apex levou o Art, que era a nossa Zig Zower, tem a K agora na mão do Yuri, que tá com o colete, o Cacerato, ó, ó, tomou bastante dano, mas podia ter até morrido, o Ronda vem, acerto, saiu 2x2, ele ainda mata com 2x2, ele ainda matou o Cacerato, cara, entendeu? Aí ele ainda matou o Yuri com 2x2, cara, bombear, velho, toma, o Art mata o primeiro, cai o Misuto, a 3 de começa, né, a rolar, o Apex mata o Rondinha, já tem que ir pra tirando, cara, ele ainda levou mais um, saiu, tá colado, ele não erra tiro, na verdade, ele não errou, se eu, se eu, se eu, eu não falei mentira, nem se quei, né, e tá lá, 14x10, estamos voltando, o Yuri grita, né, hum, é correria, o Zayu mata o primeiro, já tem aí, ó, trocação na rua, ele toma a flash, mas a flash foi pra tudo que é lado, parou, beleza, Zayu, beleza aí, Apex, bora, Misuta, bora, abre tudo, abre tudo, abre mais, não, 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 tem dois já aí, os cara tá dando backup muito rápido, que isso, está os três dos caras no bombe, eles vão pegar o pezinho, nossa, olha aí, velho, é muito team play, né, velho, os cara, os cara é a SWAT, velho, os cara é a SWAT, velho, Yuri, ele escutou os dois, ele sabe que os dois estão juntos pelo banco, ele vai subir agora, ó, e tentar o pique, não, vai tentar o pique, digo, ó, vai tentar o pique pela cabecinha aí, olha o Vini, olha o Vini, mesma coisa, parece replay do round passado, os cara faz a smokezinha, dentro da molotov, corre pra rua, é, é Inception, é Inception, não é a mesma, é o meu round passado, esse é o round, o Rei do Bracinho, o Rei do Bracinho, o Arte consegue, 2x3, agora, precisa de mais alguém, dá uma vacilada aí, né, precisa de mais alguém, dá uma vacilada, quem vai ser, eu não sei, mas precisa de mais alguém, dá essa vacilada aí, cara, é só o começo, independente aqui se esse round entrar ou não entrar, é só o começo, velho, ainda vai ter a revelia, que é a nuke, aqui acabou, ó, 16x10, vamos, gritou vamos ainda, cara, olha aí, velho, só trabalhou com a informação, né, padrão, do jogador da B, opa, errou os tiros, errou os tiros, foi atropelado, vai rolar o reloadzinho, vem a HE, vai tentando, ele leva o primeiro, leva o segundo, leva o, que é isso, Ronda, que é isso, Ronda, Nossa, tomou bastante dano por trás da porta, o Cacerato tá girando, o Shox cola junto ali com o Zayu, é 4x5, a B é nossa, C4, foi plantada, é, cuidar bem aí desse after plant, se os caras quiserem vir, que venha, né, quer bater, bate, porque se os caras quiserem vir, dar esse retake, cara, vai ser bom pra nós tirar a arma ou não, o Rondinha acabou sendo morto, e o Yuri devolve, é 4x3, a vantagem ainda é nossa, né, o tempo da C4 vai acabando, o Arte leva o Apex, sonha comigo, Shox, sonha comigo, Shox, né, tá louco pra querer morrer, ó, 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 não, antes da bonança, né, que a tempestade tá forte, velho, depois da tempestade vem o bonança, Cacerato leva 1, leva 2, Yuri leva mais 1, deixou, e é isso, porra, 7x2, cara, é isso, só vai explodir nela, velho, é, ó, mal sabe o Shox aí, que o rapaziada tá bom, né, ele ainda matou o Cacerato, deixou o Arte com 17, que é outra, o Yuri acha o Kyodin, mas o Zayou devolve o Zine, chega o Misuta por trás, mata 1, vai matar o segundo, 9x2, o Shox tomou bastante dano, olha aí, ó, o fazendeiro maluco, com a escopeta na mão, o Arte bate e volta, chega aí, aqui, o pra cima do Misuta, é 5x2, meus amigos, tá bom pra gente esse Ralf, tá bom pra gente, ó, é 9x3, eco dos caras, existe o mundo dos 5 pontos, existe o mundo do 6º ponto, cara, existe o mundo do 6º ponto, mano, é tranquilo, velho, é tranquilo, velho, vai por mim, esse jogo aqui começou, o Zayou faz uma killzinha fácil ali na área do fora, né, o Arte tava justamente querendo enfrentar, olha aí, o Cacerato devolve, pega a kill aí, a diferença volta a ficar tudo igual, o Cacerato vai molotovando, eles sabem que agora é brigar contra esses caras do bombe, é C4, vem chegando, tem o cara do bombe aí, rapaziada, ué, não tinha mais, né, Misuta, Misuta, o Arte vai subindo, o Arte vai chegando por fora, o Arte não pode nem puxar o scope, velho, vai vir a flechzinha e pique, ó, nossa, que oitinho, velho, nossa, a flecha bateu neles, existe o mundo, rapaziada, existe o mundo, existe o mundo, calma, 2x1, 2x3, perdão, Yuri tá com 14, vem a molotov, o Zayou, ele teve que meio que esparrar, vem, 1x1, Zayou com 6 de HP, Vini de AW no bombe B, cara, Vini de AW no bombe B, o Zayou faz a molotov como pode, né, velho, que leitura do Zayou agora, ele fez a molotov pra falar, ó, e será que ele vai descer, velho? Nossa, beleza, o nome B, o Vini vai avançando e falando, rapaziada, é A, é A, é A, ó, rapaziada, é A, é nada, é B, é B, eles entraram, ó, beleza, beleza, arte, 4x3, nossa, tem que matar o Shox, tem que matar, é 3x1, mas é o Zayou, esse é um cara que ele ganha round até com 1 de HP, velho, perdemos, toma, é isso, tá em aberto, o Vini vai colando na rampa, já pegou a Cal, ó, ó, deixou a Flash, ele não vai descer, dela, hum, a Flash foi boa, mas o Kyojin, velho, beleza, Cacerato já matou o homem, já pegou a Info, ó, não, salva ele, Yuri, 3x2, Yuri chegou, calma, calma, vai plantar, tá plantando ali no default da esquerda, é 3x2, Ronda e Yuri, mano, esse round, eu não sei, velho, se quiser ir, se não quiser ir, tá tão difícil, nossa, o Rondinha foi levado, velho, tomou a Flash, o timer ruim, vai ter que guardar, a casa tá caindo, The House is down, 14x12, não tem dinheiro, vai ter que ter calma, ó, cadê você, caralho, ele mandou, né, cadê você, cara, uma hora o caralho aparece, velho, uma hora, né, a região ali do miolo, o Vini tá olhando, ó, beleza, Vini, ó, nossa, vai plantar, ai, olha o cover do Apex, o Vini, ele tentou, tá ligado, errou, 1x1, Apex e Ronda, porra, é mais um match point, olha o Cacerato, marotou, já mata o Shox, o Kyojin vai passando, a C4 vai ser plantada, o bom bebê é dele, ele está chegando, 4x3, vai ter que dar backup, ai não dá pra guardar, ai é só, né, só a bala que resolve, velho, Arte, Yuri, Ronda e Cacerato, Yuri tá vindo na calminha, ainda embaixo do Cat, a gente tem o kit aí, 3 jogadores, caiu o Ronda, o Arte vai ter que cobrar, caiu o Cacerato, e aí, meus amigos, aí desandou, velho, aí é Yuri contra 3, e a gente vai, é pra Lauer, num 16-14, velho, tá aí, MT, velho, nossa senhora, velho, Obrigado.